Oi, meninas! Ok, eu tô aqui de novo. Hoje vou ensinar uma coisinha diferente, vou ensinar diferente assim, das coisas que eu faço, né? Sair um pouquinho do laço de fita e vou ensinar hoje esse lindo lacinho aqui, ó, de feltro, tá? Com lonita aqui, ó. E o acabamento também no meio. Eu coloquei aqui numa faixinha, tá? Mas livre pra ser colocado em qualquer acabamento, né? Ou na tiara, ou no clipe, sempre como eu falo. Então, assim, o objetivo sempre é ensinar o modelo e daí vocês usam a imaginação. Então, hoje eu vou ensinar esse lindo lacinho aqui, tá? O meu feltro, ele é bem grossinho, ó, então ele fica mais alto. Tem uns que são mais fininhos, então ele vai ficar um pouquinho mais baixo, tá? Então, mas ele é um modelo muito lindo. São três laços. Então, esse modelo tem gente que faz só com um, tem gente que faz com dois, né? Hoje eu vou ensinar com três, achei bonitinho. E eu usei essas três cores aqui, né? O cinza, o rosa e o branco. Então, pra combinar, eu fiz o quê? Eu comecei com a cor mais escura embaixo, aí coloquei a cor mais um pouquinho média no meio e a cor mais clara em cima, tá? Então, pra combinar. Então, a gente vai aprender esse lacinho hoje. Eu já cortei aqui dois, que vão ficar embaixo. Então, ele é assim, se vocês quiserem só fazer um, como já tem em alguns canais que ensinam no YouTube, né? Aqui no YouTube. Então, vocês só fazem isso aqui e põe por cima da lonita. Pode ser só um, tá? Ou pode ser dois também. Tá? Faz assim e faz o acabamento. Mas, hoje eu vou ensinar a fazer com três. Então, como eu já cortei dois, só pra adiantar, eu vou ensinar aqui pra vocês. Vou cortar aqui. Então, se vocês não tiverem muito controle, aí daí você pode colocar um alfinete assim pra segurar, tá? Aí, puxa bem pra não diminuir, que às vezes ele dá uma diminuída ali. Aí, eu já cortei dois aqui, então agora eu vou cortar o que vai ficar em cima, que é o branco. Mas, antes, eu vou falar as medidas que eu usei pra fazer esse laço. Ó, eu vou colocar o link pra vocês imprimirem. Eu vou colocar o link na descrição pra vocês imprimirem, tá? Mas, se procurar no Google Molde de Laço, vocês vão encontrar ele. Esse aqui tem 18 cm, que é o maior, tá? Eu fiz 18, é, imprimi em 18 cm. Esse aqui, que é do meio, tem 14. E esse aqui, que vai ficar por cima, o menorzinho, tem 12. Então, é... 18, 14 e 12. O que é que é... Então, pra vocês conseguirem esse... Esse... Tamanhos diferentes, porque geralmente, eu... Geralmente, quando você... Ele já tem um tamanho lá no Google, né? Que é aquele tamanho já padrão. O que é que eu faço? Se vocês tiverem o Word, vocês pegam, abrem o Word, coloca o... É... Copia do Google, abra a foto, né? Ctrl C, copia. Aí, abre o Word lá, como se fosse fazer um trabalho, né? Abra a página do Word. E daí, vocês pegam e... Ctrl V, né? Aí, vai colar lá. Se você clicar com o seu mouse, do lado direito, né? Vai abrir uma janelinha, com várias opções. Indo lá embaixo, tem tamanho e outra coisa também. Mas você vai ver o nome tamanho. Daí, você clica nesse nome tamanho. E daí, você... Vai abrir outra janela. E lá, você pode aumentar ou diminuir o tamanho que você quiser. Então, é assim que eu faço, tá? Então, vamos lá. É... Já cortei os dois ali, que vão ficar embaixo. Eu vou cortar mais um. Só pra explicar. Então, vocês, como eu falei antes, você pode colocar aqui um alfinete... Ou ir aqui um alfinete pra segurar. Mas eu vou fazer sem isso, tá? E eu traço aqui com... Um lápis. Eu... É melhor vocês fazerem com o lápis, não com caneta. Porque a caneta tem uma cor muito escura e vai ficar mais manchado. Tá? E não precisa também ser muito forte, mas o suficiente também pra vocês verem onde foi marcado. Tá? Assim. Marcou? Aí, vem com a tesoura pra cortar. Como é que eu faço aqui pra não ficar aparecendo essa parte aqui marcada, né? Essa parte escura aí. Eu... Ao invés de cortar por cima aqui, por cima aqui... Eu vou cortar por dentro. Bem rentinho onde eu marquei. Mas por dentro, tá? Por dentro da marcação. Daí, essa parte escura, ela vai sair. Ela não vai ficar aparecendo. Tá? Esse feltro, ele é bem grosso. Então, se vocês quiserem um laço não muito alto, aí vocês podem usar um mais fininho. Mas não muito fino, porque aí ele não tem muita qualidade. É melhor pra acabamento esses finos. Eu acabei marcando aqui, não ficou muito nítido. Então, vocês podem fazer uma marcação mais escura. Então, ó, cortei, tá? Pronto. Cortei aqui a parte de cima. Aí, agora a gente vai montar, tá? Vou montar com vocês. Vai pegar... Passar uma colinha aqui no meio. Segura aqui. Então, aí vai ficar assim, tá? Com o outro, do mesmo jeito. Cola bem no meio pra aqui ficar um igual o outro, um em cima do outro, assim, bem, tá? Vamos colar o último. Pronto. Agora, é só montar. Super fácil esse laço, sabe? Baratinho também. E fica super fofo. Porque o material não é muito caro. Cola bem no meio pra ficar aqui igualzinho, tá? Então, é um laço super fácil de montar também. É muito difícil vocês errarem, assim, pra ele ficar torto. Então... Então, ó, vai ficar assim, tá? Aí, eu vou cortar agora a parte de baixo. Com esse aqui, ó. Eu vou passar as medidas pra vocês. As medidas não. O link... Desse aqui. Mas tem vários, gente. Na hora que você clicar lá no Google molde de laços, vai aparecer já na hora, batata. Só faz aquele lá, se tiver o Word, essa dica que eu dei pra vocês imprimir no tamanho que vocês quiserem. Tá? Ó. Aí, aqui, corta a lonita. Eu corto sempre um pouquinho pra dentro, pra tirar a parte que foi marcada com o lápis. Pronto, menina, terminei de cortar, tá? Esse aqui veio com defeitinho, mas vai ficar embaixo. Ó, terminei de cortar e cortei aqui mais ou menos... Um centímetro, eu acho. Aqui tem um pouco mais de um centímetro, eu vou cortar. Tem muito grande. Você corta aí o tamanho que você achar melhor. Então, aí é só passar um pouquinho de cola aqui, tá? E fazer assim pra colar. Porque assim, se você virar o laço, vai ficar bem no meio, tá? Aí fica assim, ó. Ele fica bem alto, eu acho que é porque, como eu falei, esse meu feltro, ele é grosso, né? Mas ele fica lindo. Ó, aí só é colar aqui. Vocês vão colocar no acabamento que vocês quiserem, tá? Vocês vão colocar antes, né? Aí daí você coloca aqui no que vocês quiserem. Cola aqui. Ah, do outro lado. Assim, mulher. Assim, mulher. Aí põe, ó, o clipe, tá? Fica bonitinho no clipe. Onde vocês quiserem colocar, tá? Então, ó. Deixa eu finalizar aqui. Ó, ó, que lindo. Super rápido. O vídeo foi bem rápido hoje. Então, ó, super rápido. Vocês viram as cores, viram as cores aqui? Coloquei duas combinações. Eu coloquei algumas combinações de cores e aí eu sempre coloquei a mais escura por baixo, né? E subindo até chegar a mais clara. Então, essa é a dica de hoje. Bem rapidinha. Uma dica super em conta, baratinha, mas que fica um charme. E que... Eu procuro sempre trazer coisas acessíveis, né? E gosto muito das coisas de pérola. Já fiz muito. Hoje eu não tenho muito mais paciência. Já fiz muitas flores também. Não quero mais usar aquela maquininha lá. Aí agora eu tô procurando fazer mais laços, porque é mais rápido, mais fácil. E dá pra cobrar um preço mais acessível do que você... Eu via que eu colocava muito tempo nessas peças mais elaboradas. E eu não podia cobrar o valor que eu merecia, entendeu? Assim, pelo meu trabalho, pela qualidade do trabalho, pelo tempo, porque demora muito. Então, hoje eu tô procurando optimizar meu tempo, né? E fazer coisas lindas, bonitas, né? Usando esses materiais que são mais acessíveis. Explorando mais as fitas, né? E com isso eu poder também não gastar muito tempo confeccionando as peças. Assim, quando eu colocar o preço no meu produto, eu também vou sentir que eu tô sendo bem remunerada. Então, meninas, essa foi a dica de hoje. Eu sei que eu falo um pouquinho demais. Mas, olha, essa foi a dica de hoje pra vocês. Explorem bem o feltro, né? Como eu falei, vocês podem fazer só um, só com dois. E agora com três. Mais uma ideia, tá? Um beijo! Obrigada por tudo. Obrigada por fazer parte do meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ativa as notificações. Vídeos novos, quase diários. Ou diários também. Um beijo e até a próxima. Obrigada por assistir.